Milhões de brasileiros pagam as contas em dia, estão com um nome limpo, mas enfrentam dificuldades para conseguir financiamento. A Elane Bast conta por quê. Comprar carro à vista é para poucos, e não é o caso da Clarisney. A família precisava trocar o antigo, procurou financiar um usado e foi em várias agências de carros. Ele só falava assim, escolhe baixo, escolhe baixo, escolhe baixo. Eu não sabia o que era, eu falei, será que meu nome está sujo, né? Daí, quando eu fui na última... Após informação íntima vazar ao público, Luiz Bat fala com o TV Fama e Assume em abrir mão. O jornalista da Record falou a respeito do interesse que as pessoas têm na vida pessoal dele. Luiz Bat evita falar das intimidades para a mídia. No entanto, a popularidade entre o público faz com que o interesse sobre o que ele faz quando está fora do ar aumente ainda mais. Uma das principais curiosidades é a respeito do patrimônio dele. Isso porque o apresentador não é casado, não tem filhos e nunca demonstrou interesse em ter nenhum. Dono de restaurantes, um jatinho particular e uma cobertura, ele mora sozinho. Eu quero ver quem com a minha idade trabalha há quase 30 anos. Comecei a trabalhar com 8. Praticamente, abri mão da minha infância para me dedicar ao trabalho. E, agora, eu posso usufruir, né? Assumiu Luiz Bat ao programa da concorrente, a Rede TV. Quem ganhou dinheiro de maneira honesta, quem consegue colocar a cabeça no travesseiro de maneira tranquila, sabendo que fez tudo dentro da lei, que paga seus impostos, está tudo certo, acrescentou o comunicador. Saiba mais sobre Luiz Bat. O apresentador é um dos principais nomes da Record. Na emissora, ele é chamado de Menino de Ouro, apelido que ganhou de Marcelo Rezende. No comando do Cidade Alerta, o jornalista fatura cerca de 300 mil reais por mês. No comando do Cidade Alerta, o jornalista fatura cerca de 300 mil reais por mês.